Betinho Nascimento agora, pois não Betinho, é com você no local de um acidente e agora há pouco, pois não Betinho. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Aí, bata atenção meu povo, olha só, a gente está aqui, continuando a falar sobre esse acidente na BR-230, no sentido Campina Grande, João Pessoa, aqui na altura do Hospital Metropolitano, na chegada aqui da região metropolitana. Agora o trânsito já está bastante complicado para quem vem no sentido Campina Grande, João Pessoa, para quem está descendo aqui, essa ladeira aqui neste local, para quem está passando aqui neste ponto, trânsito bastante complicado por conta do acidente. As informações repassadas pela própria vítima e resgate aqui do corpo. Aí você volta daqui a pouco, Betinho, segura as imagens aí agora, dá uma tela cheia lá, por gentileza, ô mozada. Me ajude aí, meu filho, você está vendo ao vivo agora, esse acidente que aconteceu agora há pouco, o corpo de bombeiros está lá no local, no sentido Campina Grande, João Pessoa, próximo ao Hospital Metropolitano. Se o acidente foi registrado, seja em Santa Rita, é naquela ladeira. Eu digo o seguinte, os órgãos de trânsito, em especial o DENIT, que é quem administra esse local aí, precisa tomar uma providência no sentido de um estudo da área, para ao menos reduzir essa quantidade que tem de acidentes aí agora nesse local. É mais um acidente em um local, em um local onde tem muito, mas muito acidente mesmo. Um alto número de acidentes, isso é na ladeira da Pedro II. Mostra o trânsito aí, por gentileza, alô meu pessoal, mostra o trânsito aí. Às 6h16, agora eu estou ao vivo, mostrando o trânsito na cidade de Santa Rita, na Grande João Pessoa. Me mostra o trânsito aí, por gentileza, ao vivo às 6h16, aqui na TV Arapuã. Pronto, esse é o trânsito que vocês estão vendo aí. Plano aberto, a descida, muitos carros chegando, a PRF no local. O Betinho está acompanhando lá. Betinho, o trânsito que já é lento, fica mais lento, né? É isso, Bruno Pereira. A gente continua mais uma vez a falar sobre esse acidente, essa colisão aqui neste ponto. Serapião, sargento do Corpo do Meios Militar da Paraíba, o que a gente pode resumir do acidente? E a situação da vítima também, bom dia, mano. Pelo que ele informou, sobrou aí, caiu, nada grave. Ele teve uma possível fratura em rádio Iuna. A gente está conduzindo ele agora para o CHM, complexo hospitalar de Mangabeira, mas nada grave. Só essa fratura. Ele informou que algum caminhão bateu nele, de fato? Não, essa informação a gente não pegou. A gente fez o atendimento primeiro, como a gente sempre faz, procura saber o que ele realmente tem. Aí agora, essa segunda reavaliação que eu faço na viatura, é que eu procuro saber mais detalhes do que realmente aconteceu. Mas a princípio ele perdeu o controle e caiu. Pode ser que tenha sido trancado por um caminhão, não sei. Mas graças a Deus, nada grave, apenas uma fratura de rádio Iuna. Muito obrigado pelas informações. Parabéns pelo trabalho, tá aí? Então, Deus abençoe. Mais um dia de trabalho desses guerreiros do Corpo do Meios Militar da Paraíba. Atendendo a vítima. A vítima é um homem, estava nesse motocicleta aqui. A gente observa que ela tem algumas, de fato, avarias aqui, na parte, inclusive, traseira, na parte da rabeta. A gente observa que ficam danificados, mas também não está tão destruída, né? Não está tão destruída. E graças a Deus, a vítima está consciente orientada. Vale ressaltar também a equipe do SAMU, que foi acionada para o local. A equipe chegou aqui, junto aí à ambulância. Inclusive, uma nova modalidade de atendimento, que é da Polícia Rodoviária Federal, em parceria, inclusive, com o SAMU. Então, vem aí, motorista da PRF, né? Um policial com a equipe do SAMU, que, inclusive, faz também os atendimentos na BR-230. Baquei buzina, rapaz, pelo amor de Deus. Zoada da mão, liga a buzina no ouvido uma hora dessa da manhã. O cara do SAMU chegou, deu um pulo aqui agora, misericórdia. Trânsito complicadíssimo, uma colisão leve. A ambulância dos bombeiros já saiu aqui do local. Mesmo assim, um trânsito complicadíssimo para quem está vindo do interior da Paraíba e chegando aqui agora na região metropolitana. Manhã de segunda-feira, passando aí das 6h e 18h, a gente mostra agora a complicação no trânsito nesse local onde acontece acidente direto, que é justamente onde se juntam as duas BRs, as duas rodovias, tanto a 101 para quem vem do Rio Grande do Norte, quanto essa BR-230 para quem vem de Campina Grande. E a situação aqui é sempre desse jeito, nada mudou. A BR vem de um tamanho, chegando aqui no local vira uma faixa só. Muitos veículos, ou seja, é uma espécie de funil de verdade e neste ponto, lamentavelmente, sempre acontecem esses acidentes. Hoje, graças a Deus, um acidente leve, o motociclista agora perdendo o controle, batendo aqui na proteção do canteiro central. E a gente observa o trânsito complicadíssimo. Então, se você está vindo agora, saindo do interior, vindo para a Jopessoa, vem com bastante cautela, sobretudo aqui em frente ao Hospital Metropolitano, aqui na altura de Vazia Nova, em Santa Rita, por conta desse trânsito complicado. Como a motocicleta já foi retirada do local e também a equipe dos bombeiros já levaram a vítima, o trânsito aí vai melhorar, né? A gente acredita que vai melhorar o trânsito aqui neste ponto. Agora vem cá, Irivelto. Eu estava vendo aqui agora. Eu estava vendo aqui agora. Possivelmente, ele de fato pode ter sido atingido aí porque tem uma avaria aqui atrás, ó, que pode ter sido uma colisão, algum, de fato, algum veículo bateu nele aí, ele perdeu o controle da moto e acabou batendo com o trânsito central. Deve ser apurado aí, de fato, pela PRF para saber quem foi a pessoa, porque se realmente teve um veículo que bateu nesta moto dele aqui, bateu e fugiu, né? Aquela... Foi embora mesmo, veio? Ele disse, ele disse... Na carreta. Ele disse que foi uma carreta. Foi. Fechou ele para não bater quando ele foi tirar, a moto derramou. Estava molhado ainda. A chuva já estava molhado. Aí, está vendo? A versão do motociclista é que, de fato, uma carreta bateu na moto. Aí, o cara tentou se segurar na rodovia, perdeu o controle, atingiu aí o canteiro central, teve um ferimento na mão, possivelmente uma fratura, foi levado para o Trauminha em Mangabeira. Para começar o dia de hoje, Bruno Pereira, que Deus abençoe o nosso programa, Deus abençoe essa pessoa também que foi socorrida para o hospital, que ele consiga se recuperar. E, mais uma vez, reavisando, para quem está vindo do interior, chegando na capital para a Ibana, na Grande João Pessoa, muita cautela no trânsito, principalmente neste ponto aqui, que eu vou dizer, tem uma cabeça de burro enterrada aqui. Aqui está complicado. Trânsito aqui é chato pra caramba, além de ser chato, muitos acidentes neste local. Eu volto contigo, meu irmão. É o dia começando, é a semana começando. Aí, a chegada de João Pessoa, é quem está vindo do interior da Paraíba, quem está vindo de Campina, quem vem de Sapé, quem vem de Guarabira, quem vem de Sobrado, quem chega em João Pessoa pela BR 230, essa é a entrada de João Pessoa. Uma entrada de João Pessoa que precisa urgente de uma organização. Está um negócio aí bagunçado. Na verdade, aí, é o encontro de Santa Rita com Bahia. Aí, ainda é Santa Rita. Desceu, andou mais um pouquinho, na ponte você está em Bahia. Então, assim, é um negócio bagunçado aí. Aí, uma rodovia federal, mas era preciso ter uma força tarefa, das lideranças aqui da nossa cidade, das lideranças de João Pessoa, de Bahia, de Santa Rita, para ver que o DENIT, que é o órgão responsável, Tomás, são providência de um estudo da área, tendo em vista a quantidade de acidentes que já aconteceu aí. O que é que acontece aí também, o grande problema aí? Vocês estão vendo aqui, são duas faixas daqui, com mais duas chegando lá de quem vem da 101. Então, duas de um lado, duas do outro, dão quatro. Aí, todas essas duas, chegam quatro vias, quando é lá no finalzinho, ficam só duas vias, que são as duas vias da BR, uma espécie de um funil, vai se afunilando. Aí, é carro para todo lado, problema para todo lado. A ladeira aí, tem muito local que não tem sinalização, que colabora para esse número de acidentes. A vítima foi levada para o hospital, consciente orientada, mas a informação é que o camarada foi trancado por uma carreta. Eu vou agora...